Gente, nós estamos aqui num pet park e a gente trouxe elas aqui pra brincar um pouquinho. Nós saímos de um shopping ali e viemos pra cá. Esse lugar é bem legal mesmo, olha. Olha que pet park bonito. O lado de lá da grade, ó, é dos cachorros grandão. Inclusive tem um husky lá brincando, do lado de lá. E aqui é o lado dos pequenininhos, onde nós vamos deixá-las bem à vontade agora. Olha que legal, ó. Aqui, ó. O que pode, o que não pode. Uma sacolinha aqui, ó. As lixeirinhas, tudo certinho. E aqui, olha que joia. Tem um bebedouro já, as torneirinhas ali pra encher os potinhos de água, as garrafinhas. Cada um traz seu potinho, né? Mais lixeirinhas aqui, saquinho. E o lado de lá dessa grade aqui, é dos cachorros grandão. É o parquinho dos cachorros grandes, ó. Que espaço bonito, gramado. Os cachorros brincar mesmo. E ali vão elas, ó. Começaram a conhecer tudo. Como hoje é um dia de semana, agora são quase 5 horas da tarde. Tem muito movimento aí na avenida, né? 3, 2, 1, FIGHT! Tchau, tchau. Nem eu, não consigo acompanhar. Aqui, chegou. Vamos lá do outro lado um pouquinho, aproveitar que não tem cachorro grande, para ela sentir o cheiro ali do outro lado também. Tchau, tchau. Tchau. Alguns momentos depois... Aqui, minha bomba, arrumaram duas amiguinhas. Todo mundo cuidando do cachorrão que chegou ali agora. Vai lá, mamão. Vai que tu vai virar... É, mamão. Não vai se meter com esse dente, senão tu vai virar guisado. Mamão, o que vai virar é sobremesa, mamão. Vai lá. Vai, vai, vai virar sobremesa, vai. Vai virar sobremesa do outro. Vai virar sobremesa, vai, vai. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Todo mundo usando. Aqui me arrumou uma amiguinha. Só a bomba. Só a bomba, o que quer fazer, quer brigar com todo mundo. Enquanto a bomba quer brigar com todo mundo, a Kim tá lá, fazendo amizade lá. Não, a bomba tá entertida lá, ela quer pegar o outro cachorro lá. Olha que boda essa bomba. E chegou mais, olha, voltou. A Chiara, a Rusca que a gente conheceu antes, voltou. Ah, quer de brincar. Que legal. Que bonito. Olha, olha, olha. Olha, olha. Agora arrumou um caete. Agora sim. Olha, 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 olha. Não, e a bomba acha que poda com eles. Não, a bomba acha que todo lá tem uma bomba. Não é pra atuar lá, é a bomba. Isso aí não é pra ter o bico, bomba. A bomba tá indignada que ela não poda lá no meio dos grandes, ó. A bomba tá indignada que ela não poda lá no meio dos grandes, ó. Não vai ficar com os pequenininhos quietos aqui, porque ela quer se meter com os grandão. Olha, ali chega a se bater tudo. Não tem nada, né? A gente sabe que isso tá. Olhou, 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 olhou! Olha, 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 olha. Ele não é pra ti, não, babou. Ele não é pra ti, não, babou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.